Quero dar oportunidade aos esposos e esposas que desejam aqui declarar, se declarar. De palma aí pro João Roberto, gente. Uma boa noite a todos. Não posso deixar de agradecer a Deus por esta rica oportunidade a qual eu quero fazer a declaração à minha amada, minha querida esposa. Para a namorada eterna. Quando Deus criou o homem, disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Isso está escrito na palavra de Deus em Gênesis 2, 18. Uma esposa representa um relacionamento de intimidade, de parceria, de colaboração. Por isso, na criação, a mulher foi chamada de adjuntora, aquela que está junto para ajudar. Ela se prepara para seu esposo, assim como a igreja veste-se de santidade, adorna-se e caminha em direção ao noivo, Jesus Cristo. Para efetivar as bodas e gozar de toda a intimidade desejada pelo resto da sua vida. E este é o propósito de Deus para o seu povo e deve ser também do esposo para a sua esposa. Eu sou feliz ao seu lado, meu bem. A minha felicidade agora tem nome, endereço, telefone. Você foi um presente divino em minha vida. Por isso, quero comemorar o dia dos namorados ao seu lado, te enchendo de mimos, relembrando bons momentos e te amando ainda mais. Te agradeço por me ensinar o verdadeiro significado de um namoro. Que é além da troca do carinho, muito companheirismo e respeito. Que esta data se repita muitas vezes entre nós. E que nossos corações nunca mais saiam dessa sintonia. A sintonia perfeita em que hoje eles se encontram. Eu sou muito feliz ao seu lado. Um beijo bem carinhoso e um feliz dia dos namorados. Se ele está achando que é só ele que vai fazer a homenagem, eu também tenho homenagem para ele. Uma boa noite para todos. E é muito bom estar aqui. Para o meu querido namorado. Eu nem sei falar de amor sem mencionar você. O namorado mais carinhoso do mundo. Por isso, 12 de junho é uma data para celebrar nossa cumplicidade. Nossos carinhos. Nossa intimidade. Respeito e todo amor que aprendemos a sentir um pelo outro. Obrigado por me mostrar a cada dia que existe namoro perfeito. E que nós podemos encontrar uma pessoa que nos completa. Hoje, eu decidi cobrir de beijos e abraços e mimos para provar a minicidão do meu sentimento. São muitas lembranças boas de um namoro que ainda vai durar muito. Agradeço a Deus por ter te colocado no meu caminho. E desejo que essa data seja multiplicada. Que possamos comemorar juntos a evolução do nosso amor. Feliz dia dos namorados. Beijo da sua admiradora e sempre namorada.